O convite partiu do presidente da Alesi, deputado Luciano Bispo, já há algum tempo e acabou coincidindo com o momento turbulento que passa a educação pública no país. Momento oportuno, né? Já que era para ter vindo há três semanas atrás, que era outro momento e agora veio o momento que está se debatendo a questão das universidades. Esperamos que o presidente repense em tudo isso. Nós não podemos também pegar nossa universidade e acabar. É preciso que ouça as pessoas que fazem universidade no Brasil, em seus estados, seus reitores, se tem algo para corrigir, se corrige. O que tem que fazer é, na verdade, é dar mais apoio. Vem a questão financeira das universidades, que só tem cortes e mais cortes, é apoiar e fortalecer outras universidades. A sessão plenária foi totalmente dedicada à palestra do reitor da UFIS, Angelo Antonioli, e acompanhada pelos deputados, além de muitos professores da universidade. O reitor apresentou dados para mostrar as transformações vividas na universidade desde 2006, quando foi implementado o REUNE, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. De um orçamento de 300 milhões de reais, distribuídos para apenas dois campi, a UFIS passou para 900 milhões em seis campi. De 9 mil alunos, pulou para 30 mil em 10 anos. A universidade é referência na formação de professores, mestres e doutores. De acordo com Angelo Antonioli, o anúncio do governo federal de contingenciamento nas universidades e institutos federais vai provocar graves consequências. Eu tenho uma redução abrupta e significativa de 30 milhões e isso inviabiliza os contratos da Universidade Federal de Sergipe para essas funções de vigilância. Eu não posso dispensar os vigilantes, eu não posso colocar os 30 mil alunos, os 1.500 professores, os 1.400 servidores técnicos ativos, sem uma vigilância adequada, sem limpeza. Eu vou intervir exatamente nos processos da sobrevivência da instituição. Então, esse contingenciamento, ele é muito danoso para o funcionamento das 63 universidades federais do nosso país. O reitor ressaltou ainda o papel social e a importância da universidade no processo de inclusão. Segundo ele, 70% dos alunos são oriundos de escolas públicas. A contribuição em pesquisas e estudos de novas tecnologias também cabe a UFES, como patrimônio imaterial que precisa ser preservado. 90% do conhecimento gerado no nosso país, ele é gerado nas universidades públicas. E isso coloca o nosso país na 14ª potência mundial na produção de conhecimento e de inovação. E isso é um número significativo para o nosso país. E é esse patrimônio que está hoje, que precisa ser defendido pelo povo brasileiro. É isso que nós percebemos nesse movimento do dia de ontem. Essa defesa incondicional da universidade pública como um patrimônio imaterial do povo brasileiro. E isso aconteceu em Sergipe também. Então, a Universidade Federal de Sergipe precisa ser defendida por todo o sergipano. Deputados presentes fizeram questão de demonstrar a indignação com a postura do governo federal que põe em risco o ensino público e afeta a universidade. Alguns se solidarizaram com as manifestações que aconteceram nas ruas em defesa da educação e se dispuseram a contribuir com a luta em repúdio aos cortes orçamentários na universidade. A gente tem que encontrar caminhos, alternativas, tentar viabilizar nessa parceria com o Legislativo Estadual Federal, o próprio governo e buscar realmente todas as possibilidades para que a gente não prejudique mais ainda a universidade pública. A gente se tem coisas a corrigir que vão sendo corrigidas ao longo do tempo, mas tem uma preocupação especificamente em Lagarto na questão da falta de recursos. Vai refletir na questão da assistência na urgência e emergência, porque tem funcionários ainda do Estado que estão para sair agora no meio do ano. E aí a gente perguntou justamente sobre isso. E aí, como fica a contratação desses trabalhadores? A EBSES vai ter recurso para contratar? Então, tudo, a gente tem que ter realmente esse olhar e essa preocupação, porque não prejudica um único município, mas toda uma região centro-sul que necessita como referência desse hospital escola na região de Lagarto. A Assembleia pode se somar numa moção, pode visitar, pode conversar com os deputados federais, conversar com a bancada de senadores, com a bancada de nossos deputados federais, para votarem na hora oportuna a favor das universidades. Nós temos muito a contribuir visitando também a própria universidade, visitando o hospital universitário. Nós temos algo a dar.